Galera, já estamos ao vivo aí Didi Vitor e Didi Dufina, você dança com o nosso grave de balança Galera, já estamos ao vivo Só toca sucesso Galera, já estamos ao vivo aí Carreta já está rodando aí Salve, salve aí galera Mateus Elias, salve, salve João Trenzinho, salve, salve Murilo Máscara, salve, salve Matheus Elias, salve, salve Guilherme Oliveira Togren, salve, salve Estamos começando aí galera, mais uma live Como prometido, vamos tentar fazer A viagem completa John Gamer, salve, salve João Gamer Laura Oliveira, salve, salve Kaique Play GTA, salve, salve Kaique Play GTA Laura Oliveira Carreta da Alegria Trem Balada 2 Carreta da Alegria Trem Balada 2 Todo mundo é virtual DJ e tudo mais O que eu quero ver é fazer produções musicais igual eles DJ Vitor e DJ Topinha Salve, salve aí Divinópolis Louati, salve, salve Minha Gamer, salve E você tá me ensinando Feliz 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 E você tá me ensinando Feliz Amém. Cara, é a carreta Três baladas, dois. Vivo, galera. De quinta a domingo tem ao vivo, hein? Sempre nessa hora aí, beleza? A carreta já tá chegando. A carreta já tá chegando. Então, final do percurso pra voltar. Felipe Lourinho. Salve, salve aí, Felipe Lourinho. Você que não é inscrito, se inscreve aí. Olha, galera. Vai virar agora a carreta. Vivo, galera. Máscara bem atrás de fofó. Música Galera, nós vamos dar mais notas, mais a live. Vai ser só essa, tá bom? Amanhã tem mais. Música Vivo, galera. Música Música O que é isso? O que é isso? Galera, nós chegamos no ponto aqui, tá bom? Nós vamos gravar agora lá embaixo, tá bom? Amanhã cedo avou mais, tá bom? Agora vai encher demais Vamos descer É só na porta da frente agora Beleza É, vou descer por lá? Aqui tá fechado Galera, nós estamos descendo aqui, tá bom? Estão descendo Vamos tentar ver os personagens aqui Ô, Ben 10, manda aquele alô pra nós aí ao vivo, hein? Alô, galera, hein? Vamos dar a volta que a gente tá ligado, né? É isso aí, Ben 10, valeu Vamos ver mais aqui, galera, ó Olha o fofão, hein? Ô, Máscara, ô, Máscara Manda aquele alô ao vivo pra gente aí, ó Vem, 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 vem Aí, Máscara Ó o fofão aí também, ó Obrigado Lucas Gabriel, salve, salve aí, Lucas Gabriel Carla Beatriz, salve, salve aí, Carla Beatriz Salve, salve aí, Divinópolis, hein? Ô, Fofão, manda aquele salve ao vivo pra nós aí Galerinha, quem não é inscrito, se inscreve no canal, hein? Valeu, valeu Olha o masco aí, ó Valeu, Fofão Aí, galera, ó Olha a carreta aí, ó Quando que é o nome do seu canal? Escritor José Maria Cardoso, o canal aí Galera, quem não é inscrito, se inscreve lá no Escritor José Maria Camargos, hein? Isso, Cardoso, valeu, Fofão Galera, ó Amém. Olha aí galera, carreta da alegria, trem embalada, ao vivo. Quem gostou coloca as top top, hein. Olha aí galera, carreta da alegria, trem embalada.